Olá galera do YouTube, estamos de volta com mais um vídeo de Oficina 3K Autosando em Faça Você Mesmo. Como eu disse para vocês no último vídeo, o vídeo anterior no caso, a gente ia parar com a reforma da oficina, porque a gente teve, tipo assim, rolou uma oportunidade aí e a gente vai mudar a oficina de lugar. Como vocês podem ver, hoje está aqui eu e o Anderson, vou montar para vocês aqui o terreno, a gente pegou, então, compramos o terreno de um conhecido meu e a gente vai começar a estar vindo para cá, poder fazer a limpeza, essa coisa toda e construir a estrutura e vamos estar mostrando para vocês um passo a passo aqui. O terreno é essa área toda que não tem nenhuma casa construída, claro, no próximo vídeo provavelmente vou mostrar para vocês depois da limpeza e a gente vai fazer, tipo, uma demarcação, vamos fincar umas estacas e passar a linha porque a gente vai derrubar esse murinho que já tem aqui para começar a fazer estrutura. A estrutura vai rolar assim no terreno todo, porque de início a gente só precisa de paredes em volta, no total, paredes e depois lá. Para a oficina a gente não precisa de muitas paredes, a coisa toda, então a gente vai começar fazendo em volta, então a gente vai demarcar para começar a obra, no caso. Aí, como eu disse para vocês, esse é o motivo da gente parar nosso investimento na oficina, porque eu vou ter que estar, tipo, preparando os cartões de crédito, porque o dinheiro a gente não tem. O terreno vai ser parcelado e a construção também parcelada. Então eu tenho que, tipo assim, desde já a gente já estar preparando aqui, pagando os cartões de crédito, não comprando mais nada, para a gente poder estar vindo e comprando esse material e começando o mais rápido possível. Tipo, essa área aqui é um pouquinho afastada lá da minha casa, aproximadamente uns 3 quilômetros, mas enquanto partida, a localização aqui é muito boa, a gente está aqui a 100 metros da rodovia principal, que corta aqui o nosso município. É, tipo, vai ser bem legal, muito prático para a gente poder fazer, tipo, uma pinha, indicar a pessoa como chegar, vai ser bem prático. E, como a gente vai fazer do zero, né, então a gente vai fazer do nosso jeito, da melhor forma possível, a oficina ser bem, ficar bem funcional e aproveitamento total de espaço, né, claro. É isso aí, galera. Quer acrescentar alguma coisa, Andy? Não. Sucesso! O Andy só fica olhando aí, não fala nada. Então, mas aí nós estamos juntos, tipo assim, agora a gente está de sócio no canal, sócio na oficina também, estamos juntos agarrados e trabalhando aí. Bom, espero que vocês acompanhem aí a nossa evolução aqui no terreno, espero que vocês tenham gostado da nossa surpresa, apesar de a gente ter parado o projeto lá, mas eu ainda tenho, tipo assim, futuramente quando a gente mudar de lá, aquele espaço ainda fica, tipo assim, a meu acesso, eu vou continuar a ter naquele espaço lá, e lá ainda tem alguma coisa pra pensar pra fazer lá. E aproveitar lá como garagem também, né, que eu não tenho acesso à garagem lá de casa. Vou aproveitar como garagem e ainda vou fazer mais alguma coisinha lá, vocês podem esperar também. Bom, é isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Quem gostou, deixa o like, se inscreva aí no canal, ativa o sininho pra receber as suas novas notificações e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.